Fala pessoal, bem-vindo ao Conarigma do Oriente, meu nome é Igor, tudo bem? E o nosso tema diário, pensamento e sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa aí, faça a sua escolha, tá bom? Vou fazer três montinhos, dentre esses três montinhos você vai fazer a sua escolha, tá bom? Então, lembrando a vocês que de segunda a sexta-feira, às 14 horas, 14 não, desculpa, às 16 horas, tem a live no Instagram. O Instagram é arrobaenigmadoriente, tá? Você pode entrar no Instagram, tem live diária, o pessoal gosta muito dessa live aí, de segunda a sexta, tá? Segunda a sexta, a melhor live do Instagram é a live do canal Enigma do Oriente. Todo mundo faz comentários assim, né gente? Se eles falam, não sou eu que vou dizer o contrário, ok? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Para você fazer uma consulta particular, o WhatsApp é 21-98-773-8386, ok? 21-98-773-8386. Simples, gente? É simples, marca o seu horário, você vai adorar a tiragem, tá? A consulta particular, o pessoal gosta bastante, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor. Bom, fiz três montinhos aqui, montinho 1, montinho 2 e o montinho número 3. Aonde você vai fazer a sua escolha, tá? Mentaliza a pessoa que você quer saber, força de pensamento ajuda muito, gente. Montinho 3, pedrinha branca, montinho 2, pedrinha marrom e montinho 1, pedrinha preta, ok? Faça a sua escolha, eu não vou ficar demorando muito para o vídeo não ficar comprido, porque as pessoas não gostam de vídeos compridos, ok? Opção 2, opção 3, afastada, opção 1, pedrinha preta. Qual foi o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa e vamos ver o que essa pessoa pensou em relação a você no dia de hoje, como ela pensou e o que ela vai fazer, que decisão vai ser tomada e a atitude dessa pessoa. Gente, aqui no montinho 1, preste bem atenção, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa está solitária no amor, gente, essa pessoa está sozinha, não tem ninguém, tá? Essa pessoa, hoje, hoje, é uma pessoa que toma cuidado para tomar qualquer tipo de decisão, é uma pessoa que ela está pensando mais nela, eu vejo ela, nesse momento, buscando um equilíbrio, tá? Essa pessoa, ela está muito no racional e, com isso, ela está tendo mais... Ela está mais no lado racional, gente, ela não está emotiva, tá? Ela está paradinha, ela está tendo calma para fazer as coisas delas, por quê? Provavelmente, essa pessoa terminou algum ciclo, tá? E, com isso, ela precisa esclarecer a cabeça dela, ela está buscando clareza, entendeu? Ela está botando tudo na balança para ver o que vale a pena e para saber o que vai fazer até em relação a você. Então, essa pessoa, hoje, ela está muito pé no chão, tá bom? Ela está saindo de uma relação, aqui, ela não vai terminar, aqui, ela já terminou alguma relação, aonde está trazendo mais clareza para ela, tá? E eu vejo essa pessoa, agora, um pouco confusa e buscando o equilíbrio, tá bom? Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente por você? Na linha de sentimento, essa pessoa entende que você é o mundo para ela. Você é nova, você representa na vida dela novas oportunidades, você representa sucesso, realização. Aqui é o início de um ciclo, ela entende que o sentimento dela são os melhores para você, só que ela precisa curar o coração dela, tá? Tem muito sentimento por você, ela entende que você é uma pessoa que pode curar esse coração dela, você pode contribuir, ela tem amor por você, tá? Tem muita paixão, tem muito desejo, tem comunicação aqui. Essa pessoa, por você, a linha de sentimento dela é muito forte, ela só precisa recuperar o coração dela, tá? Na linha de pensamento, aqui, ela pensa que tem que dar um tempo para ela, para ela botar as coisas no lugar. Qual vai ser a ação dessa pessoa? Essa pessoa quer uma união com você, ela confia em você, sabe que você é a pessoa certa, e você está há muito tempo próximo a essa pessoa. Então, ela vai, ela vai na sua direção, ela vai agir. Não é muito rápido, porque ela está dando tempo para o coração dela se curar, gente, ok? Compreenda essa pessoa que ela precisa desse tempo. Até mesmo para não fazer comparação entre você e a outra pessoa, ok? Montinho número 2, pedrinha marrom. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Esse é o canal Enigma do Oriente, hein? Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, ok, gente? Simples assim. Não tem como combinar com todo mundo, porque são muitas pessoas, tá? Bom, montinho número 2, qual vai ser a ação dessa pessoa? Como essa pessoa está pensando em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela está, anda muito triste, anda sofrendo, ela anda se lamentando da vida, tá bom? Essa pessoa não está num ciclo muito bom, gente. A linha de pensamento dela é essa. Por isso que essa pessoa ainda não foi se comunicar com você, por isso que essa pessoa age muito no racional. Por quê? Essa pessoa, ela está saindo de uma situação também, aonde não foi bom para ela, tá bom? Essa pessoa está com o coração apertado, está com medo, está com bloqueio e está muito triste. Então, nesse período, ela prefere ficar sozinha, tá bom? Na linha de pensamento dela, ela prefere ficar distante nesse momento para ela resolver esses conflitos que ela tem com ela mesma. O que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa, ela sente muito amor por você, tá? Essa pessoa, eu vejo ela, ela se afastou de você com amor, entendeu? Ela virou as costas, mas com amor, não foi sem amor. Por quê? Ela precisa desse tempo para poder renovar as coisas, entendeu? Para poder seguir em frente. Porque se ela fosse até você, cheia de rancor, cheia de tristeza, não daria certo. Então, por isso, por isso que essa pessoa buscou esse tempo, e ela precisa desse tempo também. Por coincidência, está muito semelhante com o número 1, tá, gente? Bom, essa pessoa na linha de sentimento, ela gosta de você, tá? Mas, por enquanto, ela está dando o tempo que ela precisa para se recuperar, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que está indecisa com algumas coisas, é uma pessoa que está com insegurança, o emocional dela está mal, ela está abalada, como eu estou falando com você. Mas essa pessoa pensa ainda, lá na frente, gente, o pensamento dessa pessoa é celebrar situações com você. Essa pessoa, ela quer ter momentos felizes com você. Ela vem planejando isso. Só que ela precisa curar o coração dela. Então, o que ela sente por você? Ela sente amor, sente paixão, sente desejo. Só que, no momento, ela vai curar o coração dela, tá, para depois fazer harmonia com você. Aí, depois, ela entra naquela harmonia, onde as coisas vão acontecer, a estabilidade vem. Como ela vai agir? Como eu estou falando, no momento, ela não vai agir. Ela está fria, ela está racional, ela está curando o coração também. Aqui, provavelmente, algum término também que ela teve. E isso traz muita dificuldade para ela agir. Mas ela te ama, ela gosta de você. Só que ela vai curar o coração dela também. Muito semelhante ao montinho número 1. Nossa, surreal, né, gente? Bom, a opção número 3, a pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente? Vamos ver como essa pessoa do número 3 pensou em você? Mentaliza a pessoa aí e vamos ver. Esse é o canal Enigma do Oriente. Segue a gente nas redes sociais. É só escrever Enigma do Oriente, tá? Que você vai achar. Vale a pena, hein, pessoal? Está gostando bastante. Bom, aqui do montinho número 3, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente? Aqui no número 3, essa pessoa... Aqui é um triângulo amoroso, tá bom? Essa pessoa está insegura, tá? Essa pessoa foi traída. Essa pessoa está pensando com mais clareza, tá? E ela está largando alguém para poder ficar com você. Por quê? Ela entende que você é a estabilidade máxima do amor. Ela entende que você é uma pessoa para ter uma família. Você é o triunfo na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai lutar por você, tá? O 10 de Copas fala do final feliz no amor. Então, quer dizer, você representa o final feliz para essa pessoa. Moça ou rapaz, não importa. Você é a conquista maior dela, tá? E ela vai parar de mentir para o coração dela. Ela não quer mais isso, tá? Ela tem muita atração física e ela vai querer um relacionamento com você. A linha de pensamento é essa. Qual a linha de sentimento? O que essa pessoa está pensando na linha de sentimento? Ela quer mudar a vida dela, tá? Ela estava num ciclo ruim com uma pessoa que não valorizava ela. E agora ela vai se movimentar para ter uma mudança. Para começar um novo ciclo aonde você faz parte. Vocês estão ligados pelo destino. Ela entende que você tem os quatro elementos, tá? Você tem tudo que ela quer, que ela gosta, que ela buscava em alguém. Entendeu? Ela entende que você é uma pessoa que pode completar ela. Entendeu? E está muito forte isso. E essa pessoa, ela pretende formar uma família com você. Ela pretende te dar uma estabilidade. E ela quer uma chance para esse amor ser realizado. Entendeu? Aqui está muito forte para uma união. Ela saiu de uma situação onde ela não era valorizada. E você é a pessoa que ela vai buscar para ter uma valorização na vida. Aqui está muito forte para uma paixão, para um amor concretizado, ok? Qual vai ser a ação dela? Como eu estou falando, essa pessoa vai te procurar. Eu vejo as coisas melhorando entre vocês. E a espiritualidade ajudando. Por quê? Se a pessoa tem saudade, tem esperança que vai dar certo com você. Essa pessoa te ama, gente. Te ama. E é um sentimento verdadeiro, tá? Esse é o canal Anígma do Oriente. Meu nome é Igor. Consultas particulares. WhatsApp 2198-7738386. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e marque seus amigos.